Hoje a tropa tá pesada e sem enrolação Com a mão no joelho vão descendo até o chão Linha rebelde e abusada, noite de tanto faz O perfume deixa o rastro e ele já vem atrás Quem vê de lá acredita do que ela é capaz Ela é cheia de malícia e de quem peça pra parar Não peça pra parar Ela é a bolsa Não peça pra parar Não peça pra parar Ela é a bolsa Ela é marrentinha demais, tira onda essa gás, princesinha dos pais Ela nunca olha pra trás, ela sabe o que quer, ela sabe o que faz Ai, 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 gosta de provocar, de chamar atenção Ai, 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 é melhor nem chegar, ela é muita pressão Ela é linda, nossa moda Ela é zica, ela é bom Onde passa incomoda Onde passa incomoda, e quem perdeu agora chora Ela é linda, nossa moda Ela é zica, ela Onde passa incomoda, e quem perdeu agora chora Ninguém segura ela Essa morena rouba a cena, todo mundo viu Eu já cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu Já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver seu sobrenome Pensa Deus, hein, fia Não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, hein, fia Como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Pensa Deus, hein, fia Não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, hein, fia Como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia E essa boca que cê tem, cê é louca, hein Tô curioso pra saber o gosto que ela tem Eu só vi me apresentar E cê vem com esse sorriso Aí foi o bastante pra eu perder o juiz Pensa Deus, hein, fia Não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, hein, fia Como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Agora se prepara a brincadeira Já vai começar Então vem cá, presta atenção no que eu vou te ensinar Vem lá um merda, o som apaga a luz pro clima esquentar A noite é nossa e hoje não tem hora pra acabar É do jeito que eu quero É do jeito que eu gosto Aposto que desse jeito você vai adorar É do jeito que eu quero É do jeito que eu gosto Chegou a hora de fazer tudo o que eu mandar Se eu mandar tu descer você desce Se eu mandar rebolar tu rebola Se eu mandar tu mexer você mexe Mas se eu falar para tu para na hora Se eu mandar agitar tu agita Se eu mandar tu ficar você fica Porque agora que eu mando e você obedece Se eu mandar tu descer você desce Se eu mandar rebolar tu rebola Se eu mandar tu mexer você mexe Mas se eu falar para tu para na hora Se eu mandar agitar tu agita Se eu mandar tu ficar você fica Porque agora que eu mando e você obedece Assim, assim, véi A gente que eu quero só Ela anda sem se preocupar Ela é dela e de qualquer lugar Ela dança sem saber dançar Ela faz o meu mundo girar Todo dia ela quer viver Na balada até o amanhecer Ela é linda quase sem querer Com seu jeito menina de ser Ela é você, ela é você 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 Se eu tô com ela então tá bom E aí